Boa noite gente linda, já que a gente não treinou, hoje a gente vai treinar agora, que é o único horário que me sobrou, então vamos lá, estou com esse look bonitinho que vocês vão acompanhar, gente eu amo esse vestidinho fitness, é muito Barbie, olha isso gente Um 19º andar, cadê o fitness, tá ali que tem gente zoada Galerinha linda, o treino continua por aqui, ai que vento bom São Paulo seu lindo, olha só que vista maravilhosa da academia gente, lindo demais, eu já estou toda suada, toda trabalhada no suor, então vamos terminar aqui o treino gente, que eu estou com fome né, não pode ficar com fome, tá bom Prontinho gente linda, treino finalizado, com sucesso, agora vamos comer alguma coisa e continuar com outro vídeo que vocês vão ver, tá bom, beijo e até daqui a pouco Música 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 Gente, vocês tem essa sensação de ouvir barulho estranho assim, porque olha só Aqui em São Paulo, aqui em São Paulo, hoje é feriado né, ai que medo de derrubar o celular Lá embaixo, deve estar rolando muita saição, não sei como é que fala né, hoje é feriado, a galera vai querer sair mesmo né Só que, as vezes a gente escuta barulho no corredor, não barulho lá de fora E eu acho muito bizarro, porque tem filmes de terror, tem histórias de terror em hotéis Sabe, gente, eu não sei como é que medo Música Que zoz do meu Deus Aqui ó, mãe Não tenho medo de morto, porque medo de morto não existe Ah, morto não fica por aí fazendo essas coisas Ai mãe, faz assim, eu morro do coração É, para, para, é sério, eu quero fazer uma brincadeira Olha só gente, morto não volta É, é tudo tipo um mistério de Deus Mas, tem coisas bizarras que acontecem Que é meio estranho E eu tô pensando em fazer o seguinte Eu acho que eu vou lá fora, ficar andando com a mãe Pelos corredores do hotel Eu vou lá, vem mãe Traga o cartão, senão não dá pra entrar depois E a gente vai ficar andando por aqui E tipo assim, o hospital geralmente também tem História de terror, sabe? Eu vou andar Aqui não tem mais lado Aqui não tem, mãe Ai mãe, que susto Olha só gente Vai, vai na frente, vai na frente Porque ontem que eu tava dormindo Eu ouvi É, geralmente é hóspede que tá andando Legal, né? Mas agora a pouco eu ouvi um barulho estranho E tipo, o barulho tá vindo lá de fora Aqui mesmo tá em silêncio Vamos da escada Ai, que medo Tipo, tá em silêncio O barulho mesmo é do agito lá Ai, assim deu luz, que susto O agito mesmo é lá de fora Porque é feriado Como eu disse, a galera vai querer curtir Você trouxe o cartão? O que que é ali? Que medo Ai mãe, para que eu tenho medo Não tem saída Gente, mas é estranho Vocês têm essa sensação? Vocês já fizeram isso quando vocês ficam em um hotel? Ficam andando? É muito estranho Eu não sei se for que ele conta São histórias de terror É bizarro Eu não cheguei por causa do silêncio, né gente? Tipo, tudo fechado Tudo não dormindo Ai, tem uma porta assim, ó Se eu depósito é uma coisa, parece que é de gente De comenta assim, ó Você vai querer descer Tudo Gente, gente Gente, nós descemos tudo de escada Nós estamos no décimo quarto andar Já estamos fora Cresce Ai, daí hoje é feriado Fui treinar Tava fechado Gente, mas dá um certo medo É sério Eu não acredito nessas coisas assim Mas é bizarro Você sair à noite assim Gente, não sei Lá é muito estranho Eu tava ouvindo barulho Eu, sério que eu ouvi, gente Eu ouvi barulho Um barulho estranho Até a gente falou Nossa, a senhora tá pitando Nossa, por que isso? Foda Nós estamos Acho que não vai aparecer Vamos buscar a lente? Ui Esse levador faz assim Então Bom, gente Mudei de lente Quer dizer Aquelas lentezinhas Que você coloca aqui em cima Sabe E a lente Isso Isso aqui Mas é engraçado Tirar uma foto Essa lente Ela aumenta E também Ela Tipo Olha de piche Você sabe Eu sempre tava querendo um E aqui em São Paulo A gente acha tudo, né Vamos, gente E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.